Fala galera, aqui é a Cinaria e a Epic Games já liberou o seu novo jogo de graça para resgate permanente dessa semana, mas antes de falar dele, você já conferiu o Iron Conflict, novo jogo grátis de RTS competitivo na Steam, ele custava 40 reais e agora está de graça, sim, de graça para jogar para sempre no PC, então corre lá para experimentar esse promissor jogo de estratégia de graça na faixa, beleza? Link aí na descrição. Bom, como vocês já devem saber, o jogo grátis dessa semana na Epic é o Yoko's Island Express, lançado em maio de 2018 pela Team17, Yoko's Island Express é um bom jogo de plataformas em 2D no estilo clássico de pinball, que mistura a exploração em mundo aberto e muita combinação através de um frenético pinball, exatamente isso. A história de Yoko's é ambientada na ilha Mokumana, onde controlamos Yoko, um besouro que chega nessa ilha a fim de assumir o posto de novo carteiro, mas ao chegar na ilha, ele percebe que tudo está sendo atacado e cabe ao personagem resolver e mudar a situação atual da ilha. Vale citar que Yoko's Island Express é extremamente leve e a versão Steam do jogo está no GeForce Now, então em breve a versão da Epic Games também estará no GeForce Now, beleza? E assim que for adicionado, eu aviso vocês, e o game não possui legendas de português Brasil oficiais, beleza? Yoko's Island Express ficará disponível para resgate permanente na Epic Games Store até o dia 9 de setembro, na próxima quinta-feira, e vocês podem resgatá-la através do site e também do próprio launcher da Epic Games no seu PC. Infelizmente a Epic Games não lançou nenhum novo jogo grátis surpresa durante essa semana, e depois de entregar o Central Remastered na última semana, acredito que a loja deve dar uma esfriada aí nos próximos jogos grátis. E como sempre, a Epic Games também já revelou qual será o seu próximo jogo grátis para a próxima semana, e na próxima semana teremos de graça o jogo Sheltered, um interessante jogo de sobrevivência em 2D com gráficos pixelados, que foi lançado em 2016 por quem? Adivinha aí? Pela Team 17, é exatamente isso. Aparentemente a Epic Games conseguiu uma baita parceria com a Team 17, hein, mano? Já perdi a conta de quantos jogos essa publisher já foram entregues de graça na Epic Games Store desde 2018. Vale até um vídeo só para contar esses jogos. E isso até que é bom, mano, porque por mais que os jogos da Team 17 sejam até que simples, a maioria deles é de qualidade e fogem do padrão que a galera está acostumada. E também, né, manos? De graça, até a injeção na testa a gente aceita. E se alguma coisa mudar aí em relação aos jogos grátis da Epic Games, eu viso vocês como sempre primeiro aqui no canal. E vamos continuar, pois os jogos grátis não param. A partir de amanhã, todos poderão jogar de graça e sem custos extras, Watch Dogs Legion no PC e também no Play 4 e no Play 5. Exatamente isso. A Ubisoft resolveu liberar esse acesso grátis e todos poderão jogar o último jogo da franquia de Watch Dogs até o dia 6 de setembro, na semana que vem. E o acesso no PC será feito através da Epic Games Store e da Ubisoft Connect. E no Play 4 e no Play 5, talvez seja necessário possuir a PS Plus para conseguir acessar o modo multiplayer do game. Pelo que eu vi até o momento, o Xbox não está incluso aí nesse evento grátis do Watch Dogs Legion, porém, se for liberado, eu ouviso vocês amanhã. O Watch Dogs Legion, para quem não conhece, foi o último grande jogo da franquia de Watch Dogs, que foi lançado em outubro de 2020 pela Ubisoft já fazem quase um ano, né? E que não foi tão bem recebido assim pela crítica e nem pelos jogadores, tanto pela alta quantidade de bugs e também pela gameplay que não é tão cativante assim. Como os últimos jogos da franquia, o pré-load do Watch Dogs Legion, mano, já está disponível agora para quem tiver interesse em jogar durante o final de semana. Isso significa que você já pode começar o download do jogo agora e amanhã, quando o acesso grátis for liberado, você já começa a jogar. E a Ubisoft não deixou claro se essa versão grátis terá algum limite no mapa, tá? Se ela terá algum limite, se você só pode jogar a Terra X, conteúdo. Mas, levando em conta a última vez que o game ficou de graça no Free Weekend lá em março desse ano, acredito que o limite da campanha será novamente na missão Skylarsen. Mas, não tem como saber porque a Ubisoft não revelou, então só jogando para descobrir, beleza? Vale citar que o Watch Dogs Legion é consideravelmente pesado, conforme vocês podem ver aí nos requisitos, e não deve rodar em qualquer batata gamer, tá? E o acesso grátis também está disponível no GeForce Now. E para jogar o Watch Dogs Legion de graça até o dia 6 de setembro no PC, basta realizar o download do game nas plataformas do Soft Connect ou na App Game Store, e após o término do período grátis, é necessário comprar o jogo para continuar jogando. E no PS4 ou no PS5, é necessário encontrar o jogo dentro da loja do seu console. Ou vocês podem simplesmente acessar o game por essa página aqui, ó, do Watch Dogs Play For Free, do dia 3 ao dia 6 de setembro. Vocês podem ver aqui essa página bem bonitona, daí é que só está indicando as plataformas Google Stadia, que ninguém liga, Ubisoft Connect, PC, Play 4, também no Play 5, mas também está disponível lá na App Game Store e até o momento não está disponível no Xbox, beleza? E sim, essas são as únicas novidades de jogos grátis dessa quinta-feira, mas se você não viu o vídeo de ontem, dá uma conferida lá porque tem os novos jogos grátis do Prime e também o ano 1800, que pode ser jogar de graça no PC, tá? E você que viu o vídeo até agora, não esquece do like maroto aí e não esquece que hoje à noite vai ter live para jogar os novos jogos grátis, beleza? Bom, seguindo o rumo, a Microsoft revelou alguns dos jogos que serão adicionados no catálogo do Xbox Game Pass durante esse mês de setembro E entre os destaques temos jogos como Final Fantasy XIII, The Artful Escape, Crown Trick, Breath Edge e outros que devem ser adicionados até o dia 9 de setembro O meu inglês está muito bom, né? Bom, hoje mesmo os jogos Craftopia, Final Fantasy XIII, Sins of the Soul de Honor e também o Surgeon Simulator 2, nossa que inglês bom, mano Esses quatro jogos aí já estão disponíveis agora no Xbox Game Pass e infelizmente Final Fantasy não está na versão de PC No dia 7 de setembro o game Crown Trick será adicionado na versão de PC e de consoles E no dia 9 os jogos Breath Edge, Nuclear Throne e também o The Artful Escape serão adicionados no Xbox Game Pass, como vocês podem ver aí na imagem E fora essas novidades, até o dia 15 de setembro outros 7 jogos serão removidos permanentemente do catálogo do Xbox Que serão Red Dead Online no dia 13 e no dia 15 os jogos Company of Heroes 2, Disgaea 4, Forza Motorsport 7, Hot Shot Racing, The Dark Crystal e também o Thronebreaker The Witcher Tales Esses sete jogos serão removidos do catálogo do Xbox Game Pass e lembrando que o Forza 7 será removido da loja da Microsoft no dia 15, tá? Então você tem até lá para comprar o game Eu já avisei sobre isso aqui no canal, então dá uma olhada aí no vídeo que tá passando no card à direita, beleza? Bom rapaziada, esse foi o vídeo aí dos jogos grátis e também de informações do Xbox Game Pass Essa quinta-feira eu comentei embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje Você vai experimentar esse novo jogo de graça da Epic Games? Cara, de graça tem a gestão na testa, a gente aceita Então hoje à noite eu vou estar jogando esse game ao vivas aí pra vocês verem como é que o game é Você vai experimentar o Watch Dogs Legion de graça? Manas, o Watch Dogs Legion é o que eu falo Esse game deve ser liberado de graça entre 1 ou 2 anos facilmente pela Ubisoft Porque a Ubisoft tem feito isso com os jogos da franquia de Watch Dogs O Watch Dogs 1 foi liberado de graça lá em 2016 O Watch Dogs 2 foi liberado de graça no ano passado E o Watch Dogs Legion deve ser liberado de graça aí pelo menos daqui 1 ou 2 anos E até lá o game vai ter vários descontos, acredito Agora ele tá saindo por 100 reais no PC E acredito que até o ano que vem o game vai estar por uns 50, 40 reais já facilmente E comente aí embaixo se você vai experimentar ou não o Watch Dogs Legion de graça durante esse final de semana Bom, lembrando que no computador fixado na descrição desse vídeo eu vou deixar vários links úteis pra vocês, tá? Hoje à noite eu vou fazer live pra jogar os jogos grátis, tá? A live deve começar mais cedo por volta das 6 horas da tarde Eu vou tentar começar as lives por volta das 6 horas da tarde Que é mais fácil do que começar 8 e meia da noite, é mais tranquilo também Então eu vou deixar o link aí do canal de lives que o Cassie joga no comentário fixado na descrição desse vídeo E se você gostou do vídeo é muito importante você deixar o seu like Compartilhar com seus amigos e inscrever-se se for a sua primeira vez aqui na área Vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço e até mais Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!